Estamos aqui com o candidato, o Print Junior, que participou do debate hoje realizado pela CDL. Deputado, eu quero saber o seguinte, o que você achou do debate, correspondeu às suas expectativas? E eu queria saber também se você achou que todos os candidatos estão devidamente preparados para isso. Primeiramente, tem que parabenizar os organizadores, o CDL está de parabéns. Os anseios do CDL foram as perguntas que foram aqui apresentadas, entre elas, a sua maioria, o desenvolvimento econômico da cidade de Vinópolis, também da região. A preocupação com a alta carga tributária que hoje assola os empresários e empreendedores aqui da região centro-oeste e os empresários aqui também da cidade de Vinópolis. Então, nós, com esse foco, nós estamos agora com essa missão de tentar buscar soluções, buscar também apoio junto ao governo do Estado, para que no futuro próximo a gente possa fazer uma construção de um novo centro, um complexo, um centro industrial de Vinópolis que possa receber as grandes empresas do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que uma grande empresa para se instalar numa cidade, ele vai primeiro no governador. Chega no governador e pede primeiro um incentivo para a empresa se instalar no Estado de Minas Gerais, ou pede um terreno, ou pede um apoio, se quer. E nós queremos estar próximo, independente do governador que seja eleito, preferência que seja o Anastasia, para que a gente possa fazer esse elo entre o governo do Estado e a cidade de Vinópolis e ela possa receber, sim, grandes empresas. Voltar a ser a nossa princesa do oeste, voltar a ser a cidade polo do centro-oeste mineiro, tanto na fomentação do desenvolvimento econômico, como também com a forma de estruturação da educação, da saúde e da segurança pública. Te falar que se os candidatos a deputados estão preparados ou não, acho que é muito difícil e até deselegante. Na minha opinião, todos eles apresentaram aqui as suas propostas, fizeram as suas colocações, mas cabe ao público, à população de Vinópolis, fazer a sua melhor análise. O que eu falo hoje é que a política é boa, depende de quem faz. E é muito importante também a população entender que quando a maioria não vota, não vai à urna escolher seu candidato, a minoria vai. E quando a minoria vai, ela escolhe pela maioria. Então, hoje nós temos a oportunidade, a população teve a oportunidade de conhecer alguns dos candidatos aqui do centro-oeste mineiro. Tem um outro debate preparado, onde serão convidados os mais candidatos a deputados estaduais. Então, é importante que essa transmissão seja feita para que as pessoas possam conhecer um pouco da história, um pouco dos projetos de todos os candidatos aqui do centro-oeste de Minas. Agradeço muito pela sua entrevista, Olga Mello, para o Divi News.